A relação entre varizes e câimbras. Agora sim, vamos entrar na nossa praia. As varizes também são responsáveis por uma grande parte dos casos de câimbras. É uma das causas mais comuns e mais importantes. As varizes, como vocês estão carecas de saber, são veias dilatadas e tortuosas que podem dificultar o retorno do sangue ao coração. E elas podem levar a câimbras por alguns motivos. As varizes, pelo fluxo prejudicado das veias, vão deixar os músculos dos membros inferiores mais congestos, ou seja, mais cheios de sangue, mesmo que de forma imperceptível e que não chegue a causar um inchaço. Mas pode ser suficiente para levar à fadiga muscular e ao desequilíbrio iônico, causando as câimbras. E também por dificultar o retorno do sangue ao coração, vão diminuir a quantidade de sangue circulante nos locais corretos. Quase simulando uma espécie de desidratação, que como a gente já viu, pode causar câimbras também. Além disso, as varizes avançadas também causam certo grau de inflamação nos músculos, o que aumenta bem o risco de câimbras. Isso é muito comum de ser visto na prática. Muitas pacientes que relatam câimbras constantes e intensas, já observam uma melhora importante ou até completa delas ao longo do tratamento. E como a gente tende a tratar, às vezes, mais doentes no início, isso não é uma coisa que a gente pode prometer, mas normalmente a gente observa já uma melhora no início do tratamento. Isso é muito legal.